Meus queridos irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor Neste dia, é um dia que toda a igreja se reúne aqui no templo central A igreja se reúne para juntos aprendermos a palavra de Deus O culto de doutrina é o culto que antigamente se chamava culto de instrução Que é um culto para instruir a igreja com a palavra de Deus A palavra é o que mantém a igreja firme e de pé, alimentada, fortalecida E pronta para os desafios da vida, para a caminhada Eu quero convidar a igreja para abrirem suas bíblias, irmãos, para abrirem suas bíblias Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 Nós vamos ler do versículo 14 em diante Para que seja uma leitura com a participação da igreja Eu leio um e depois o seguinte Toda a congregação lê A palavra de Deus nos diz Porque o amor de Cristo nos constrange Julgando nós assim Que se um morreu por todos Logo todos morreram Assim que daqui por diante A ninguém conhecemos segundo a carne E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne Contudo, agora já o não conhecemos desse modo Assim que se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Quem diz amém, meus irmãos? Amém Meus amados irmãos Esta é a palavra do Senhor E gostaríamos de meditar nesta noite Sobre esse texto Da palavra Que acredito ter muito Para aprendermos Para nos ensinar O apóstolo São Paulo escrevendo Na sua segunda carta aos Coríntios É Desperta a igreja Exorta a igreja A que vivam A que viva Em uma Nova maneira De vida E é justamente sobre isto Que gostaria de refletir Sobre a velha E a nova maneira De viver Viver como cristãos Glória a Deus Glória a Deus Como lemos O apóstolo diz que O amor de Cristo Nos constrange Porque julgamos assim Um morreu por todos Portanto Todos morreram Versículo 14 Ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si Mas para aquele Que eles morreram Mas para aquele Que eles morreu E foi ressuscitado Por isso Nós daqui em diante Não conhecemos a ninguém Segundo a carne Ainda que temos conhecido A Cristo Segundo a carne Agora contudo Não o conhecemos Mais deste modo Se alguém está em Cristo É uma nova Criatura Passou O que era Velho E eis que tudo Se fez novo É que eu Aqui estou lendo Numa outra versão A versão que nós Lemos como O texto Na versão corrigida Que a maioria Da igreja Tem em mãos Eu passarei a ler aqui Diz porque o amor De Cristo Nos constrange Julgando nós Assim Que se um morreu Por todos Logo todos Morreram E ele morreu Por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si Mas para aquele Que por eles Morreu e ressuscitou Assim que Daqui Por diante A ninguém Conhecemos Segundo a carne Ainda que também Tenhamos conhecido Cristo Segundo a carne Contudo agora O não Conhecemos Deste modo Assim que Se alguém Está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Já passaram Eis que Tudo se fez Novo Amém Nós lemos É antes Aqui Na versão brasileira Tradução brasileira E Acho que É interessante Citar uma versão A nova Tradução Na linguagem De hoje Que Esclarece Muito Esse texto E facilita A nossa Compreensão Porque o texto Diz Porque somos Dominados Pelo amor Que Cristo Tem por nós Pois conhecemos Que Um homem Jesus Cristo Morreu por todos O que quer dizer Que todos Tomam parte Da sua morte Ele morreu por todos Para os que vivem Para que os que vivem Não vivam Para si mesmos Mas vivam Para aqueles Que morreu E foi Ressuscitado Para a salvação Deles Por isso Daqui em diante Não vamos mais Usar regras humanas Agora não fazemos Mais isso Quem está Unido com Cristo É uma nova pessoa Acabou-se O que era velho E já chegou O que era Novo Quem diz amém Meus irmãos Então meus amados Irmãos Aqui temos A palavra Do apóstolo Que nos leva A refletir A pensar No amor Que Cristo Teve por nós Em descer Dos céus E dá A sua vida Por nós Quando nós Lemos A epístola De Paulo Aos filipenses Nós vemos No capítulo 2 Quanto custou Para Jesus Via este mundo A bíblia diz Pela expressão Do apóstolo Que ele Se despojou Da sua glória Aparente E tomou A roupagem Humana A forma Humana E se humilhou Até a morte E nos diz O texto sagrado Até a morte De cruz A condenação Na cruz Do calvário E ele fez Tudo isso Por nós O apóstolo Sempre Repetia Para motivar A igreja Dava razões Para que a igreja Renunciasse A vida velha O sistema Do mundo Porque Ele Desperta A igreja A pensar No sacrifício Que Cristo Fez Pela igreja Ele fez Por nós Ele diz Isso Ele desperta A mente Da igreja De Roma Quando ele escreve Aquela igreja No capítulo Doze Da carta Do apóstolo Paulo aos romanos Ele diz Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão De Deus Que apresenteis O vosso corpo Em sacrifício Vivo Santo e agradável A Deus Que é O vosso culto Racional Em uma outra versão Dá a entender Que o apóstolo Está pedindo Insistentemente Que a igreja Ofereça A sua vida Como o verdadeiro Sacrifício Em um verdadeiro Culto Que ele chama A tradução aqui Racional Mas em outra versão Espiritual Não é isso Ofereça O seu corpo Já que A misericórdia De Deus Se manifestou Em nós Não é isso Pelo sacrifício De Cristo Em nós Para a nossa Redenção Para o nosso Resgate E já que Jesus fez tanto Já que ele Fez a sua parte Nós devemos Nos consagrar Inteiramente A ele E viver Em novidade De vida Amém É mais ou menos Isto que o apóstolo Está dizendo aqui Porque o amor De Cristo Nos constrange Não é isso Nos leva A Pensar Que se Jesus Morreu Por nós Já não vivemos Para nós Vivemos Para Ele Amém Meus irmãos Vivemos Para ele A experiência A experiência Da conversão Implica Em muitas Mudanças Na nossa vida Porque Antes De nos entregar O Senhor Jesus Vivíamos Como Queríamos Sem levar Em conta A Deus Os seus preceitos A sua palavra Mas este Velho Estilo De vida Nos distanciava Cada vez Mais De Deus E tinha Efeitos Perniciosos Em nós Mesmo Em nós mesmos E em nosso Relacionamento Com os demais Agora devemos Renunciar Ao velho Estilo De vida E aprender Uma nova Maneira De viver Quem diz Amém Irmãos Nosso homem Velho Nossa vida Anterior Rebelde Orgulhosa Egoísta Impura Foi crucificada Com Cristo Em sua Morte Glorificado Seja O nome Do Senhor E o apóstolo Nos diz No versículo 17 Assim que Se alguém Está em Cristo Nova Criatura É As coisas Velhas Já Passaram E eis que Tudo se fez Novo Mas esta Experiência É vivida Por Aqueles que Estão Em Cristo O apóstolo Diz aqui Assim que Se alguém Está Em Cristo Se não Está Não pode Viver Esta Experiência E na verdade E na verdade Muitas Muitas Pessoas Podem Chegar A igreja E até Ostentar Um cartão De membro E não Viver Esta Realidade A que o apóstolo Faz menção Aqui Mas se Estamos Estamos Em Cristo Ele Diz Assim que Se alguém Está Em Cristo Nova Criatura É Para Esses Que Estão Em Cristo As Coisas Velhas Já Passaram E Eis que Tudo Se fez Novo Glorificado Seja o Nome Do Senhor Aos Efésios No Capítulo 4 Versículo 22 23 24 O apóstolo Diz que Quanto ao Trato Passado Vos Despojeis Do velho Homem Que se Corrompe Pelas Concupiscências Do engano E vos Renoveis No espírito Do vosso Sentido E vos Revistais Do novo Homem Que segundo Deus É criado Em verdade Justiça E santidade Quem diz Amém Meus irmãos Então O novo Nascimento Não é Um Transplante Nem Tampouco É Uma Plástica É Morte Para o Mundo E Ressurreição Para Uma Nova Vida Glorificado Seja O Nome Do Senhor É isso Que o Apóstolo Menciona Nos Textos Sagrados Em Romanos Capítulo 13 Quem Trouxe Sua Bíblia Não é Acredito Que todos Trouxeram Porque culto De doutrina É o culto Da bíblia Amém Meus irmãos Glória a Deus Todo culto É o culto Da bíblia Mas Principalmente O culto De doutrina Não vim aqui Não é Essa Às vezes A gente Conta Nossa Experiência Para corroborar Aquilo que Nós Estamos Falando Mas Aqui Nós não Estamos Para ensinar Nossa Experiência Estamos Para ensinar A Palavra Amém Meus irmãos E eu tenho certeza Que os irmãos Vieram ouvir a Palavra Capítulo 13 E o Versículo Ainda que a Experiência Ela é Importante Mas O ensino Da palavra É superior Diz assim Capítulo 13 De Romanos E o Versículo 12 Repitam Após Mim A noite É passada E o Dia É chegado Rejeitemos Pois As obras Das trevas E vistamos Nos Das Armas Da luz Amém Meus irmãos Então O apóstolo Está dizendo Rejeitemos Pois As obras Das trevas Rejeitemos Pois O pecado Rejeitemos Pois As coisas Que quem está Nas trevas Vive Praticando Aqueles que Não vivem Na luz Que não vivem Uma vida Espiritual Não é isso Que nós Vivemos Nós Temos que Rejeitar Estas coisas Essa forma De vida De pecado De se Porque As obras Rejeitemos Pois As obras Das trevas E vistamos Das armas Da luz Quem diz Amém Meus irmãos Então Nós Nascemos De novo Mas temos A consciência Que devemos Estar Muito Atentos Porque Nós Não vivemos Em um mundo Que é Favorável A nossa fé Mesmo 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 De haver Nascido Em Cristo Mesmo Depois De ter Sido Alcançado Pela fé Pelos méritos Pelos méritos Da cruz De Cristo Pela obra Redentora Que Cristo Realizou Na cruz Do calvário Nós devemos Ter a consciência De que Estamos vivendo Não no paraíso Estamos vivendo Em um mundo Hostil Que exige De nós O cuidado Que exige De nós A atenção Que exige De nós Não é isso Toda Atenção Para que não Caiamos No mesmo erro Que aqueles Que não vivem Em Cristo Tem caído É A situação Moral Da sociedade Em que vivemos Pelo novo Nascimento Eu disse Recebemos A nova Natureza Em Cristo Mas não Mudamos De lugar Estamos No mundo Um lugar Hostil Para os Regenerados Jesus Se preocupou Tanto com Isto Que Na oração Intercessora Quando ele Orava Pelos Seus Não só Por aqueles Que viveram No seu tempo E que foram Chamados por ele Mas aqueles Que haveriam De crer Depois que ele Fosse levado Aos céus Ele intercedeu E pediu ao pai Que os guardasse Que os protegesse Leia a sua bíblia João Capítulo Dezessete Abra a sua bíblia Vamos ler bíblia Irmãos João Capítulo Dezessete Este é o culto Da bíblia Quem diz amém Meus irmãos É o culto Da bíblia Capítulo Dezessete Versículo Catorze De João Nós vemos aqui A oração Sacerdotal Como é Considerada A oração Sacerdotal De Cristo Capítulo Dezessete Versículo Catorze João Registra As palavras De Cristo E diz Dei-lhes a tua Palavra E o mundo Os Odiou Porque Porque não são Porque não são Diga comigo Porque não são Do mundo Jesus estava se referindo A nós também Porque não somos Do mundo Assim como eu Não sou Do mundo Ele está dizendo Assim como eu Não sou do mundo Eles também Não são Do mundo Amém Meus irmãos Aí o versículo Quinze Diz Não peço Que os tires Do mundo Mas o que É que ele Diz Mas Que os Livre Do mal Repita Após Mim Não são Do mundo Como eu Do mundo Não sou Santifica Os Na verdade O que é que Santifica A tua Palavra É A verdade E ele Diz Assim como tu Me enviasse Ao mundo Também eu Os envio Ao mundo E por eles Me santifico A mim mesmo Para que também Eles sejam Santificados Na verdade Eu não rogo Somente Por estes Mas também Por aqueles Que pela Sua Palavra Hão De crer Em mim Ele estava Se referindo A você Ele estava Se referindo A mim E ele está Dizendo Nós não Somos Do mundo Como Jesus Não foi Do mundo E é por isso Que o mundo Não nos aceita Irmãos Não vamos aqui Botar um remendo E ajeitar as palavras Usar de retórica Porque a verdade É esta O mundo Não nos traga O mundo Não nos suporta Quando o crente Entra Um crente Entra com a Bíblia Ou sem Bíblia Em um lugar E se percebe Que ele é crente Parece que as pessoas Estão se sentindo mal Porque entrou um crente Não é verdade? Porque Porque Não nos traga Mas isso não é novidade Jesus disse Eles não aceitam Eles como não aceitaram A mim Glória a Deus Mas ele disse Pai Pai Os guarda Glorificado Seja o nome Do Senhor E é por isso Que o apóstolo São Pedro No seu sermão No dia de Pentecostes O maior sermão Que Pedro O apóstolo Pregou No capítulo 2 Abra a Bíblia Estamos no culto Da Bíblia Atos capítulo 2 Aprenda A ser Não é isso? A manusear a palavra Capítulo 2 E versículo 40 Ele diz Ele disse Aqueles que Estavam Ouvindo Naquele dia De Pentecostes Capítulo 2 E o versículo 40 Ele diz assim E com muitas Outras palavras Isto Que fraco Não é irmãos? E com muitas Outras palavras Isto E os exortava Dizendo Repita após mim Salvai-vos Salvai-vos Desta geração Desta geração Perversa Perversa Esta foi a mensagem De Pedro No dia de Pentecostes Salvai-vos Não é? Escapai Fugir Desta geração Perversa Como os anjos Fizeram com o Ló E a sua família Eles queriam Ficar em Sodoma E os anjos Os agarraram Pelas mãos E os tiravam Com pressa Sair Essa expressão Significa isto A palavra Geração Do grego Genéia É comumente Usada Nas escrituras Referindo-se A pessoas Que vivem No mesmo tempo Em uma Mesma época Na nova Versão Transformadora Esse versículo Nós vemos assim Pedro Continuou A pregar A divertindo Com insistência Aos seus ouvintes Salvem-se Desta geração Corrompida Na Bíblia Na linguagem contemporânea Diz Ele aprofundou O assunto Insistindo Com eles Cada vez Mais Saiam Enquanto Podem Saiam Desta cultura Doente E vazia Transiterando É isso Que o apóstolo Estava dizendo Saiam Fujam Desta geração Perversa Ninguém Pode ser Salvo Se não Abandonar A perversidade E a corrupção Da sociedade Contemporânea Ninguém Pode escapar Abra sua Bíblia E leia Lucas Capítulo 9 E o versículo 41 Do Evangelho De Lucas A manusear A Bíblia Lucas Capítulo 9 E versículo 41 Abra sua Bíblia Vamos ler A palavra de Deus Não fique só ouvindo É bem-aventurado O que ouve Bem-aventurado O que lê E o que ouve E lê É bem-aventurado Duas vezes Quem diz amém Irmãos 9 E 41 9 41 E Jesus Jesus respondeu E disse Ó geração Incrédula E perversa Até quando Estarei ainda Convosco E vos Sofrerei Até aqui E vos Sofrerei Não é Numa versão Há uma versão Que diz assim Até quando Eu vou ter Que suportar Vocês Geração Perversa A própria Geração Do tempo De Jesus Jesus Se incomodou Em viver No meio Dela Porque era Uma geração Perversa Diz ele Aqui Uma geração Perversa No mesmo Evangelho Capítulo 11 E versículo 29 É capítulo 11 E o versículo 29 Diz E ajuntando-se A multidão Começou a dizer Maligna É o que? Essa geração Ela pede Um sinal E não lhe será Dado outro sinal Senão o sinal Do profeta Jonas Veja como Jesus Tratou a geração Que ele vivia Disse Por quanto assim Como Jonas Foi sinal Para os Ninivitas Assim o filho Do homem O será também Para os desta Geração A rainha Do sul Se levantou No dia Do juízo Se levantará No dia do juízo Com os homens Desta geração E os condenará Pois até Dos confins Da terra Veio ouvir A sabedoria De Salomão E Jesus Diz E eis aqui Está quem é Maior do que Salomão Os homens De Níribe Se levantarão No dia do juízo Com esta geração E a condenarão Pois se converteram Com a pregação De Jonas E eis aqui Está quem é Maior do que Jonas Aquelas gerações Que eram perversas Eram más Eram corrompidas Mas ouviram A mensagem A rainha de Sabá Veio de distante Ela ouviu falar Que Salomão A sua imponência A sua sabedoria A glória Do seu reino E ela veio Ouvir A quem diga Que a Etiópa A Etiópia Tem uma raiz Cristã Desde aquele tempo Ora meus amados Irmãos Como também O emissário Da rainha De Candás De forma Que vejam Que Jesus disse Eles se levantarão E julgarão Essa geração Porque Eles ouviram Um profeta Como Jonas Que foi engolido Pelo grande peixe Eles ouviram Uma mensagem De um rei Como Salomão Ele disse Aqui está Quem é maior Do que Salomão Aqui está Quem é maior Do que Jonas E a palavra Que a igreja prega É mais poderosa Do que A mensagem De Jonas Aos Ninivita E essa geração Aborrece Não aceita Põe dúvida Mas a palavra De Deus Nos diz E aquela geração Se levantará Para julgar esta De forma que Meus amados Irmãos Paulo faz Uma radiografia Da geração Às vezes A gente se sente De certa forma Triste Porque eu me sinto E sei que a igreja Se sente triste Quando vê As coisas Que estão Acontecendo A falta de Vergonha A falta de pudor A falta de ética A gente fica Assim Meu Deus A gente vê Não só jovens Pessoas velhas Que deveriam Pela sua idade Ter maturidade Ter vergonha Mas parece Que a vergonha É um assunto Que desapareceu Dessa geração Mas quando nós Lemos a palavra De Deus Nós observamos De que Esse estado Espiritual Já foi previsto Pelas escrituras Observe O que diz O apóstolo São Paulo Escrevendo Aos romanos No capítulo 1 E versículo 28 Aquela grande Metrópole E Paulo Precisava Tratar Estas coisas Com aquela igreja Capítulo 1 E o versículo 28 Ele diz assim Meus amados Capítulo 1 Capítulo 1 E versículo 28 De romanos Diz o apóstolo Diz o apóstolo E como eles Se não importaram De ter conhecimento De Deus Assim Deus Fez o que? Os entregou A um sentimento O que? Perverso Corrompido Para fazerem Para fazerem Para fazerem Coisas Que não Que não Convém O homem Chegou A um estágio De obstinação De dureza De incredulidade Que Deus Que Deus Que Deus não Suportou E os entregou Aos seus próprios Desígnios E diz aqui O versículo 29 Estando cheios De toda o que? Iniquidade Repitam após mim Iniquidade Prostituição Malícia Avareza Maldade Cheios de inveja Homicídio Contenda Engano Malignidade Sendo murmuradores Detratores Mais forte Parece que a galeria Não está repetindo Aborrecedores De Deus Aborrecedores Aborrecedores De Deus Injuriadores Soberbos Presunçosos Inventores De males Desobedientes Ao pai e a mãe Nécios Infiéis Nos contratos Sem afeição Natural Sem afeto Irmãos Que é o que Distinge o ser humano Dos animais Irracionais Paulo está prevendo Que essa geração Seria uma geração Que não teria Afeto Natural Depois Irreconciliáveis Sem misericórdia Sem misericórdia Os quais Conhecendo a justiça De Deus Que são dignos de morte O que Tais coisas Praticam Não somente As fazem Mas também Consentem Aos que as fazem E quando você Lê essa última frase Você se lembra Do montão de coisas Que a gente Não vai citar aqui Porque nem falar Pode Nem falar Se pode É Nem se falar Se pode Mas Paulo Disse que Estes homens Esta geração Sabendo Que Deus É juiz E que eles São dignos De morte Os que praticam Estas coisas Que nós citamos Anteriormente No texto Que Paulo Cita no texto Diz Não somente As fazem Mas também Consentem Aos que As fazem Não é? E é desta É no meio Desta geração Que nós vivemos E que nós Vivíamos antes Sim ou não Irmãos? Vivíamos antes Você abre a sua Bíblia Em Efésios Capítulo 2 E observe Que o apóstolo Faz Menção A nossa vida Anterior Não só Vivemos no meio Dos que Praticam Mas Nós Anteriormente Éramos levados Diz o apóstolo Pela correnteza De pecados De pecados De corrupção De pecados Capítulo 2 Versículo 1 Diz assim E vos vivificou Repita após mim E vos vivificou E vos vivificou E vos vivificou Estando vós Mortos Mortos em ofensas Mortos em ofensas E pecados E pecados Em que Noutro tempo Claro Quando nós Não conhecíamos Ao Senhor Não éramos convertidos Não havíamos nascido De novo Andastes Olha Parece que Tem gente Que não está repetindo Andastes Segundo o curso Deste mundo Segundo a correnteza Deste mundo Um rio tem Um leito Onde corre a água E a água Leva tudo Adiante Nós estávamos Metidos Na correnteza Do mundo Na carreira Do mundo Segundo o príncipe De que Das potestades Do ar Repita Segundo O príncipe Das potestades Do ar Do espírito Que agora Do espírito Que agora Opera Nos filhos Da desobediência Entre os quais Todos nós Também antes Andávamos Nos desejos Da nossa carne Carne aqui Não é o O soma Senão a velha Natureza Amém? Fazendo a vontade Fazendo a vontade Da carne Fazendo a vontade Da carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E dos pensamentos E éramos por natureza E éramos por natureza Filhos da ira Filhos da ira Como os outros Também Como os outros também Então nós éramos aí Nós fazíamos parte desse sistema de pecado e de corrupção do mundo Estávamos lá E o apóstolo diz que os homens do fim dos tempos Eles serão terríveis E é isso que nós estamos presenciando nessa geração presente Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo Timóteo É o culto da Bíblia, abra a Bíblia Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3 É culto para quem gosta da Bíblia Quem diz amém, meus irmãos? Capítulo 3, versículo 1 É interessante que quando Paulo escreve a Timóteo, diz Persiste em ler E no original significa ler sozinho, mas ler com a congregação Então, persiste em ler Vamos ler, capítulo 3 Versículo 1, diz Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão Tempos trabalhosos Tempos de fúria Não é? Que é os dias que nós estamos vivendo Porque haverá homens amantes de si mesmo Vou ler rápido para ganhar tempo Avarentos Avarentos Essa expressão do apóstolo Chamam aqueles que amam o mundo de inimigos de Deus Diz Aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus Lembre-se que o mundo passa com todos os seus desejos Primeiro de João 2, 17 A aparência do mundo passa Primeiro aos Coríntios 7 e 1 A correnteza deste mundo É conforme o espírito satânico Qual opera nos filhos da desobediência Nesta correnteza Nesta correnteza nós andávamos Amém, meus irmãos? Amém Nós andávamos Além disso, temos que ter Muito cuidado também, irmãos Porque além de termos que lutar contra este mundo corrompido Nós temos que ter cuidado conosco mesmo Porque Jesus disse que o mal está dentro de cada um de nós E se nós dermos espaço Não é isso? Ele vai nos dominar Marcos 7 e 21 que eu não vou ler Não é? Ou seja, eu coloquei aqui Pois é do interior do coração dos homens Que procedem os maus pensamentos As prostituições, os furtos As imoralidades sexuais Os homicídios, o adultério Mas graças a Deus Porque Jesus nos resgatou Amém, meus irmãos? Nos salvou Nos tirou de lá Salvação é isso Salvação fala de escape De saída Como os anjos fizeram com a família de Ló O apóstolo São Pedro Na primeira carta Capítulo 1, versículo 18 e 19 Ele diz Sabendo que não foi com coisa Coisas corruptíveis Como prata e ouro Que fostes resgatados Da vossa vã maneira de viver Da maneira inútil que você vivia Que por tradição recebeste dos vossos pais Mas com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado e incontaminado Efésios 4, 22 diz Que quanto ao trato passado Por isso ele diz Quanto ao trato passado Quanto à vida velha Ele diz Vos despojeis do velho homem Repita comigo Que quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem Que se corrompe Que se corrompe Pelas concupiscências Do engano Que se corrompe Segundo as concupiscências Diz a atualizada Que quanto ao trato passado Ele diz Se despoje Quanto às coisas passadas Se você está em Cristo As coisas velhas já As coisas velhas já E eis que tudo se fez Novo Então se as coisas velhas passaram O apóstolo está aqui Falando em outra linguagem Se despoje delas E o termo despojasse Significa tirar de sobre si E colocar longe De você Despojasse Despojasse da velha natureza Do velho homem Que se corrompe Pelas concupiscências Do engano Pelos desejos Concupiscência quer dizer Desejo incontrolável Epitomia no grego Que quer dizer Desejo descontrolável É o desejo Que se o crente se deixar É dominado por ele É enganado É engodado por ele Mas O apóstolo diz Chama ele Chama Vã maneira de viver Paulo chama o velho homem Ambos os apóstolos Revela Que a perversidade Desse estilo de vida E as necessidades De libertar-nos Da sua influência Devemos identificar O mal Com claridade Afim de poder Atacá-lo E neutralizar Os seus efeitos Com as armas espirituais Que o Senhor Tem dado As escrituras Se referem Ao nosso estilo Anterior de vida Com vários termos Ele diz Viver na carne Viver segundo o velho homem Uma vã maneira De viver Isso significa Que no tempo passado Nos conduzimos Segundo a nossa Natureza Humana Adâmica Sem regeneração Uma natureza Pecadora Que seguia Os impulsos Naturais Mas Não é tudo Que você deseja Que pode fazer Quem diz amém Irmãos? Amém Não é tudo Que você deseja Que você acha bonito Que você acha bom Que o diabo diz Que sua colega diz É Mas aproveita Vive a vida Não é? Nem tudo Não senhor Porque nós não podemos Viver segundo O modelo Do mundo Amém meus irmãos? Nós fomos unidos A Cristo Em sua morte Diz o apóstolo E temos que viver Meus irmãos Em novidade De vida Em Romanos 6 E 6 Paulo diz Sabendo isto Que o nosso Homem velho Foi Foi com ele O que? Crucificado Para que o corpo Do pecado Seja desfeito Para que não sirvamos Mais ao pecado O que é nascido De Deus Não vive pecando Diz João Amém meus irmãos? Todos nós Podemos Cometer falhas Pecados Por pensamento Palavras E obras Mas o que o apóstolo Está dizendo É que não podemos Nos deixar Dominar Pelo pecado Dominar por ele E é por isso Que ele diz Sabendo isto Que o nosso Homem velho Foi com ele Crucificado Para que o corpo Do pecado Seja desfeito Para que não sirvamos Mais ao pecado Paulo diz Em 2 Coríntios 5 e 14 Porque O amor de Cristo Nos constrange Julgando Nós assim Que se um Morreu por todos Logo todos Logo todos Morreram Quando Jesus disse Na cruz Consumado está Estava dando A entender Que tinha Completado A sua obra De redenção Incluindo A nossa união Com ele Na sua morte A obra Redentora De Cristo Teve dois Alcances Em nossa vida O que ele Fez por nós E o que ele Fez em nós Amém Amém meus irmãos Amém A obra de Cristo Tem esses dois Tem esses dois Tem esses dois Alcances O que ele Fez por nós Pagando a nossa Dívida Nos libertando Do pecado Nos libertando Do juízo Eterno Pagando por nós O que era Para nós Pagarmos A salvação É isso É escape Do juízo Isso só foi possível Por causa Do sacrifício De Jesus Amém Meus irmãos Eu não podia Não ser resgatado Por minhas obras Pelos meus méritos Própios Porque As nossas obras Não são meritórias No que se relaciona A salvação Não senhor Mas Ele nos resgatou Ele pagou O débito Que nós tínhamos A cruz Que ele levou Não era dele Era nossa A coroa De espinho Que colocaram nele Não era dele Era nossa Quando cuspiram No rosto dele Não era para ter cuspido No dele Era no nosso Quando golpearam Bateram Espancaram Não era para ser nele Era nós Que tínhamos Que sofrer aquilo Quando pregaram O escravo Nas mãos E nos pés De Cristo Não era ele Porque ele Ele foi sem pecado Ele não tinha pecado Irmãos Éramos nós Mas ele fez Por nós É isso que o apóstolo Diz Ele nos amou Tanto Ele nos amou Tanto Ele fez Tudo isso Por nós Mas também Não só Ele fez Por nós Mas ele Operou em nós Pelo Espírito Santo Efetuando mudanças Profundas Na nossa vida Porque quando nós Aceitamos Pela fé O sacrifício De Jesus Nós cremos Que ele morreu Na cruz E o constituímos Como senhor Da nossa vida Permitimos que ele Agora seja O nosso senhor O que acontece É que nós Nascemos de novo E quando Nascemos de novo Não experimentamos Um implante Não Não senhor Uma plástica Não senhor Não a mudança É interior Ele faz com que A nova vida Seja gerado Em nós E quando essa nova vida É gerada em nós É gerada em nós A nova natureza E aquela natureza De filho do diabo De pecador De imundo Ela sai Ela é Substituída Pela natureza De um filho de Deus E as coisas Que nós Praticávamos antes Passamos a odiá-las A não suportá-las Porque Cristo Transformou A nossa vida O evangelho Não é um Só um mudar De roupa De penteado Não senhor O evangelho É uma transformação Que começa No espírito Na alma E no corpo Vem de dentro Para fora Paulo O apóstolo São Paulo Deu testemunho Dessa transformação Em Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Ele diz assim Já estou Crucificado Com Cristo E vivo Não mais eu Mas o que? Mas Cristo Vive Em mim Amém? Ah Vive Repita comigo Mas Cristo Vive em mim E quando Cristo Vive em mim Acontece uma coisa Não é só o fato De dizer Cristo vive em mim Paulo diz E a vida Que agora Vivo Na carne No corpo Vivo Vivo Na fé Do filho De Deus O qual Me amou E se entregou A si mesmo A si mesmo Por mim Muito bem O mesmo apóstolo Nos ensina Que devemos Nos despojar Já que Nascemos de novo Saímos do pecado Devemos Nos despojar Da velha natureza Devemos tomar Os passos Sugeridos Pelo apóstolo Devemos Crer Confiar E considerar Que nosso Velho homem Foi crucificado Com Cristo E que estamos Mortos Para o Pecado E vivos Para Deus Quem diz Amém irmãos? Amém Sabendo isto Disse ele Aos romanos Capítulo 6 Versículo 6 E o versículo 11 Sabendo isto Que o nosso Homem velho Foi com ele Crucificado Para que o Corpo Do pecado Seja desfeito Para que não Sirvamos mais Ao pecado As tendências A lei Que dominava Os membros Do nosso corpo E os levava A cometer pecados Ele diz que ela Ela não deve mais Dominar O nosso corpo Assim também Considerai-vos como Mortos Para o pecado Mas vivos Para Deus Em Cristo Jesus Nosso Senhor Não devemos Agora Depois de salvos Apresentar Nossos corpos Ao pecado Irmãos Paulo diz Não reine Não governe Não domine O pecado Ele diz Não reine Portanto O pecado No vosso Corpo Mortal Para lhe Obedecer Em sua Concupiscência Ou seja Aos seus Desejos Não Senhor Nem tampouco Apresenteis Os vossos Membros Os membros Do nosso corpo Ao pecado Por instrumentos De iniquidade Mas Apresentai-vos A Deus Amém irmãos Como vivos Dentre os mortos E os vossos Membros A Deus Como instrumentos De justiça Os membros Do nosso corpo Ele está falando De todos os membros Do nosso corpo Que antes De conhecer O Senhor Antes De nascer De novo Eram instrumentos De pecado De iniquidade De corrupção Ele diz Agora Não são mais Aquilo que você Fazia Com os membros Do seu corpo Não pode Fazer Mais Não pode Aquelas coisas Que você praticava Você não pode Praticar Mais Quem diz Amém irmãos Não Senhor Não é Romanos Isso aqui Está em Romanos Já estou terminando Capítulo 6 Versículo 12 E 13 Mas eu quero ler Também o 14 Diz Porque O pecado Se não fizer assim Se não entregar Os membros Do nosso corpo Para o pecado Diz Porque o pecado Não terá domínio Sobre o que? Sobre vós Pois não estáis Debaixo da lei Da lei Mas debaixo da Da graça É Debaixo da graça Na versão Transformadora Não deixem Que o pecado Reine Sobre o vosso corpo Que está sujeito A morte Cedendo aos desejos Pecaminosos Versículo 13 Não deixem Que nenhuma parte Do seu corpo Se torne instrumento Do mal Para servir Ao pecado Mas em vez Disso Entreguem-se Inteiramente A Deus Pois vocês Estavam Mortos E agora Têm Nova vida Portanto Ofereçam Seu corpo Como instrumento Para fazer O que é certo Para a glória De Deus Amém? Meu caro jovem Meu caro irmão Nós não podemos Fazer As coisas Que o pecador Faz Fazer as coisas Que o mundo Faz Praticar as coisas Que o mundo Pratica Amém meus irmãos? Não podemos Por que não podemos? Não podemos Porque Eles vivem no pecado Mas nós morremos Para o mundo E vivemos Para quem irmãos? Para Deus Vivemos para Cristo Vivemos em nova vida Amém? Quando nós aceitamos A Cristo É claro Que se instaura Se estabelece Uma guerra Dentro de nós Não é? Se estabelece Uma verdadeira guerra Dentro de nós Acontece o que Figuradamente Acontecia No ventre Da mãe De Jacó E Ezaú Quem era a mãe De Jacó E Ezaú? Rebeca Não é? Rebeca Para concluir Gênesis 25 E 21 Veja o que acontecia No ventre dela Quando ela Estava grávida Porque Ezaú é um símbolo Da velha natureza Jacó é um símbolo Da nova natureza Eu disse Gênesis capítulo 25 Versículo 21 Em diante Para concluir Capítulo 25 Versículo 21 Diz assim Diz assim Isaque orou Instantantemente Instantemente Ao Senhor Por sua mulher Por quanto era Estéreo E o Senhor Ouviu suas orações E Rebeca Sua mulher Fez o que? Concebeu E os filhos Faziam o que? Lutavam Dentro dela Então disse Se assim é Por que sou eu assim? E foi-se a perguntar Ao Senhor E o Senhor Lhe disse o que? Duas nações Há no teu ventre E dois povos Se dividirão Das tuas entranhas Um povo será mais forte Do que o outro povo E o maior Servirá Ao menor É isso que acontece Com a nova E a velha Natureza Quando nós aceitamos A Cristo Eu disse que Figuradamente Jacó É um símbolo Da nova natureza E Exaú Um símbolo Da velha Natureza Os dois se guerreavam Entre Entre si Disse Duas nações Surgirão daí E disse A mais forte Governará Sobre aquela Mais fraca E é assim Que acontece Na nossa vida Quando nós Aceitamos a Cristo Se você Favorece A velha natureza Se você Cultiva Os pecados Da velha natureza Que estão lá Em Gálatas As obras da carne Se você Cultiva isso Se você Rega Como é que a gente Rega Rega Alimentando Através dos olhos Através do ouvido Através Dos nossos Das nossas Atitudes Mas se você Rega o espírito A nova natureza Quem é que vai Ficar mais robusta Quem é que vai Ficar mais forte A velha Ou a nova A nova Não é E se a nova Você nutre a nova E a nova Como é que se nutre Pachor Se nutre Permitindo-se Ser guiado Pelo espírito Amém É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5 Versículo 16 Em diante Que o espírito Combate contra A carne Luta contra a carne Então se você Ficar do lado Da carne A carne vai Vencer Se você Ficar do lado Da nova Natureza O que é que vai Acontecer O novo Adão Que foi gerado Em Cristo Vai vencer Amém Irmãos Se você Alimenta A carne Alimenta Nas redes Sociais Alimenta Com os Filmes Alimenta Com as Revistas Imorais Alimenta Com As Desnovelas Alimenta Com Namoros Indecentes Alimenta Com as Coisas Erradas É A velha Natureza Vai Ficar um Gigante Dentro De você Mas Aparte-se Das Coisas Do pecado Deixe-as De lado Permita Que o Espírito Santo Guie A sua Vida Amém Meus Irmãos Que ele Guie A sua Vida Amém Se você Vive a Vida De santidade Esse Corpo Disse Paulo Vai Sendo Mortificado Uma Coisa Mortificada Não Tem Força Não é Assim Uma coisa Mortificada Não tem Força Ah pastor Não tem Força Para vencer O pecado Também Você O que É que Você Faz Você Jejuma Você Ora Você Lê A Bíblia Você Se Aparta Das Amiguinhas Que Querem Levar Você Para o Mal Dos Namoros Indecentes Das Práticas Indecentes Você Alimenta Isso Você Alimenta Você Não Dorme Vive De noite Lá No Celular Só Vendo O que Não É Bom O que Não Alimenta A sua Alma É Só Alimenta A sua Alma É Alguém Já disse Que Nós Não Podemos Impedir Que os Abutres Voem Sobre a Nossa Cabeça Mas Não Podemos Permitir Que eles Façam Ninho Na Nossa Mente Na Nossa Cabeça Se Você Permite Que O Diabo Faça Ninho Na Sua Mente Você Não Vai Vencer Você Vai Perder Você Não Tem Força Para Vencer O mal De Forma Nenhuma Se Você Quer Vencer Tem Que Alimentar A Nova Natureza Amém A Nova Natureza E E Vai Vai Ver Que O Espírito Santo É Interessante Que Quando Paulo Fala Dos pecados Da carne Da velha Natureza Ele diz Obras Mas Quando Fala Do que o Espírito Santo Produz Em Nós Ele fala De fruto Por que? Porque As obras É aquilo Que é Produzido Pelo esforço Humano O que é O fruto? É aquilo Que Sai Natural Mente Flui Natural Mente E se você Vive Submetido Ao Espírito Santo O Espírito Santo Faz fluir Em você O fruto Do Espírito Amém? Faz fluir Em você O fruto Do Espírito Porque É o Espírito Santo Que gera Dentro De nós As nove Características Do Espírito E eu sou Dos que Crem Que existem Mais de nove Se você Lê Romanos Você vai Ver Falando De características Do fruto Da justiça Do fruto Do Espírito E as cartas Apostólicas De Paulo Também De forma Que Produz Gera Em nós O Espírito Santo Naturalmente Gera em nós O caráter De Cristo Na nossa Vida O Espírito Santo Vai Trabalhando E Transformando A nós Daqui a pouco Não é José É Jesus Não é Maria É Jesus Que quem olha Para você Vê Jesus Na sua vida Amém Vê Jesus Nos seus atos Na sua vida Que Deus Nos abençoe Em nome De Jesus Nos seus atos